Abacu capítulo 3, versículo 2, onde a palavra do Senhor diz Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Vou ler novamente. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Amém. Oremos. Pai amado, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha traduzir, ó Deus, a tua palavra para a nossa vida. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha, Pai, nos encher, Pai, com a tua presença. Tira, Pai, da nossa mente, do nosso coração. Pai amado, do nosso corpo, do nosso ser. Qualquer impedimento, Pai, seja temporal, seja emocional, Pai amado, seja espiritual. Seja o que for, ó Deus amado, que nós possamos ouvir a tua voz. Toca, Pai, em nossos corações, em nossa mente. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode-se assentar. Irmãos, o que é um avivamento? O que significa essa palavra? Avivar. Com certeza se refere a algo que estivera morto e precisa ser avivado. Porque se já estivesse vivo, não precisaria de vida, porque já estaria avivado. Nós podemos usar várias ilustrações para explicar isso aqui. Por exemplo, uma plantinha que talvez você tenha, e aquela plantinha está ali apagadinha. Ela está murchinha, fraquinha. E de repente você vai lá, remexe na terra, você coloca um pouquinho de adubo e você rega aquela planta. E daí uns dias você volta e olha para ela, o que aconteceu com aquela planta? Ela avivou. Quando você vê ali uma brasa numa churrasqueira, e você vê que a brasa está quase apagando, está fraquinha. E você dá uma mexidinha ali, a junta um pouquinho mais, assopra. O que acontece com a brasa? Ela aviva. Isso é um avivamento. E quando eu falo aqui, aviva a tua obra, e está falando da obra de Deus em nossa vida, que Deus faz uma obra em nossa vida. Só que nós muitas vezes somos como aquela plantinha, que ela começa a ficar fraquinha porque não foi bem cuidada. Não por Deus, mas por nós mesmos. Nós somos como aquela brasa que começa a apagar, porque ela se distanciou de outras brasas, e não foi Deus que apagou, é nós mesmos que deixamos apagar. E Deus, ele precisa reavivar. Isso aconteceu com a igreja, com o mundo religioso. Durante a história nós podemos ver isso. No tempo dos profetas, quando vinha um profeta, o povo se avivava. O povo buscava Deus, depois o povo abandonava e vinha grandes problemas. Nós tivemos na igreja, na história da igreja, a Idade Média, chamada de Idade das Trevas. Um tempo de grande ignorância. Porque não era lida a palavra, não era buscada a presença de Deus. Aí veio depois a reforma, que trouxe um avivamento, e as pessoas voltaram a buscar a presença de Deus. Logo depois, deu uma esfriada de novo. E aí vieram outros avivalistas, poderíamos citar vários, como João Wesley, que pregaram e a igreja se reavivou. E na minha vida? E na sua vida? Com certeza você já passou por fases, que você parava e pensava assim, eu preciso me reavivar. Já viram? Aquele exemplo de quando a pessoa, ela tem talvez um surto, um farto, um infarto, e aí precisa de ali fazer um ressuscitamento, um avivamento naquela pessoa. O que faz aquela pessoa? Dá uns tapas assim, bem de leve, assim, no peito dela. É assim? Não, tem que apertar. Talvez como se estivesse socando mesmo, apertar muito forte o peito da pessoa, para ela reavivar. E esse apertar, para mim, talvez simboliza, às vezes, que nós precisamos levar uns apertão na vida, né? E nós estamos levando uns apertão daqui, uns apertão dali, e às vezes você não está percebendo que é para você acordar, que precisamos de um avivamento, um renovar na nossa vida. Outra técnica é a respiração, né? De assoprar e colocar o ar de novo ali para dentro da pessoa. Isso mostra para mim que quem assopra sobre nós é quem? É o Espírito Santo de Deus. Ele é o único, querido. Você pode assoprar se uma pessoa está morrendo. Você pode assoprar, gastar todo o seu pulmão. Que se Deus não fizer o ar entrar e a pessoa viver, ela não vai respirar e ela não vai ressuscitar. E nós precisamos desse sopro que Deus sopra dentro de nós e faz a gente viver. A outra técnica mais forte é o tratamento de choque, né? Aí já é um médico que chega e dá aquele choque que a pessoa pula. Já viram como é que é? A pessoa dá aqueles pulos e a pessoa vai acordando. E muitas vezes nós estamos tão amortecidos que precisa levar choque. E aqui eu já me refiro ao poder do Espírito Santo que vem com força mesmo para te acordar, para te despertar. Agora, assim como uma pessoa que está ali morta ou morrendo, ela não pode escolher qual vai ser a forma. Nós também às vezes não podemos escolher. Ah, se nós pudéssemos. Ora, a melhor coisa, a melhor esperança que eu tenho é saber que é possível reviver. É possível reavivar. E eu gostaria de perguntar, será que na sua vida, será que na minha vida, será que na igreja nós não precisamos de um avivamento de voltar a ter aquela vida, aquele vigor, aquela vontade de buscar o Senhor? E o que é esse avivamento? Esse viver para Deus. E não viver para você mesmo. Voltar a viver para o Senhor. Viver na presença de Deus e não viver para você mesmo porque a nossa vida é limitada, é muito fraca. E às vezes nossos sonhos morrem, a nossa fé morre. Muitas pessoas, sua fé morre por quê? Muitas coisas como o racionalismo, a crítica, as decepções. Aí você vai morrendo, morrendo, daqui a pouco você está fraquinho. E você precisa de um... ressuscitar a sua vida. Eu preciso disso. E eu creio, né, que Deus, Ele quer fazer isso na nossa vida. Aqui nesse texto eu vejo algumas características de um avivamento. Um verdadeiro avivamento. Quando o profeta diz assim, Tenho ouvido, ó Senhor. O ouvir a Deus. O falar com Deus. Ou seja, a vida de oração. E eu digo em primeiro lugar, avivamento é fruto de oração. Você quer que a sua vida se reavive. Você quer viver novamente a vida de Deus. Você quer que a igreja, a sua vida espiritual, ela seja viva. Oração. Só tem uma forma. Que é a oração. Deus, Ele fala conosco de muitas formas. Mas nós só falamos com Ele de uma. Que é através da oração. É quando você fala com Deus e você ouve a voz do Senhor. Se você quer reavivar a sua vida, passa a orar. Mas pastor, eu não estou com vontade de orar. Olha, orar, ler a palavra. Por exemplo, o jejum não são disciplinas espirituais, não são disciplinas físicas. porque você tem vontade de dormir, de comer, de beber água, não tem? São coisas físicas. E a vontade espiritual, quem dá é Deus. Mas se você não está sentindo, não, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar. Eu vou pedir a Deus. Através da oração, Deus, Ele manda o avivamento. Precisamos orar. se você não está falando com Deus, Deus não está falando com você. Eu sei de uma coisa, Deus não está morto. Quem pode estar morto? Sou eu e você. Se não está ouvindo Deus falar. Porque Ele fala. Ele fala o tempo inteiro. Então você tem ouvido as declarações de Deus, tem ouvido Deus falar com você, tem falado com Deus, tem orado ao Senhor. é preciso orar. A outra característica, continuando o versículo 2, tem ouvido ao Senhor as tuas declarações. Aqui Ele fala das declarações de Deus que são a sua palavra. E o avivamento verdadeiro, Ele vem através da palavra. Porque quando eu leio a palavra de Deus, quando eu abro a minha Bíblia, e eu escuto Deus falando comigo, eu sinto que tem algo falando comigo, eu sinto, como diz lá no Salmo 40, Senhor, no teu rolo, está escrito ao meu respeito. Fala comigo, toca no meu coração. Então você quer ser avivado? Busca a palavra. Porque a palavra de Deus, Ele é o fogo que aquece a nossa vida. A palavra de Deus, ela é que ordena e as coisas acontecem. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos um verdadeiro avivamento. avivamento. Não é aquele viver um pouquinho e depois murchar novamente. Não. Aquele viver para sempre. Como Deus, Ele quer que nós vivamos através da sua palavra. A outra coisa que fala sobre o avivamento, quando o profeta diz assim, Senhor, eu me sinto alarmado. Quando nós somos avivados por Deus, Deus, Ele nos dá surpresas. Acontecem coisas que nunca aconteceram. Acontecem milagres, coisas surpreendentes. Você fica alarmado, não como nós temos vivido nos últimos dias, de ficar cada vez mais assustado com os perigos, com os problemas, com as tribulações. Nós ficamos alarmados, surpreendidos pelas bênçãos, pelos milagres que Deus nos surpreende. A cada manhã, Deus renova a sua misericórdia. Deus quer que você seja avivado, uma pessoa que leva um susto e fica alarmado, mas não alarmado pelos sustos da vida, os perigos, em tribulações, mas alarmado de ver assim, nossa, como que Deus é bom, como que Deus me ama, como que Deus é maravilhoso. Eu ia fazer isso, Deus veio na minha frente, me abençoou, abriu o caminho, abriu as portas, tudo eu vejo a mão de Deus. Eu, uma pessoa avivada, ela olha para um lado, por tudo ele vê Deus. Ele sente que Deus está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. É sentir-se assim, alarmado pela presença de Deus. Quando ele diz, aviva a tua obra, a tua obra na minha vida. Aí diz assim, no decorrer dos anos, Deus, ele age no tempo dele. E às vezes eu vejo pessoas que ela fez tudo errado durante quarenta anos, vou citar um exemplo aqui, trinta anos, sempre fazendo errado. E às vezes vem e quer que a gente faz uma oração só. E ó, mudou. Muitos pregadores que se dizem do avivamento, prometem, não vem aqui na igreja, que você vai receber uma oração, sua vida vai mudar. Amém, eu creio que Deus muda através da oração. Só que Deus muda através do tempo. Deus quer que você permaneça em oração. Deus pode mudar a sua vida aqui hoje através de uma única oração que você quiser. Mas ele vai saber se você vai continuar em oração. Se você não vai continuar em oração, ele vai deixar você continuar orando até o dia que ele vê que você não vai depender de fazer troca com Deus. Então Deus, ele age no tempo dele. Como é que eu sei que o avivamento é de Deus? Olha, se é de Deus, ele continua. Como tudo que é de Deus permanece, tudo que é de Deus prevalece. Ou seja, se é de Deus, vai durar. Muitas pessoas falam assim, ah, eu fui avivado. Ah, mas é só hoje. É domingo que vem a pessoa já não está mais. É de Deus? Não é de Deus. O que é de Deus vem com o tempo, através do tempo, no decorrer dos anos, você está buscando, está buscando, está buscando, no momento certo, Deus vai te encher, vai te revestir, e ele vai te avivar. E ele quer fazer e começar isso agora. A obra de Deus na sua vida, ela quer ser crescente, permanente, constante. E Deus, ele age, como o povo de Deus caminhou 40 anos no deserto, com Moisés, um grande homem de Deus. E talvez ele pensava assim, Senhor, mas quanto tempo nós estamos caminhando já? quando é que vai acontecer? E aí veio Josué e deu uma palavra, gente, santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhos. E o povo se santificou, o que aconteceu? Eles entraram na terra prometida. Irmãos, Deus age, Ele quer avivar nosso coração. E talvez nós é que estamos demorando. Demorando a se posicionar, demorando a buscar, e Deus, Ele quer fazer. A outra característica, quando diz também no versículo 2, faze a conhecida. Aqui pra mim se refere a divulgação do Evangelho. Se eu quero avivamento na minha vida, eu preciso falar de Deus para as pessoas. Eu não quero que Deus apenas fique em meu coração. Eu quero que Deus enche o meu coração e a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio e Ele vai transbordar e eu vou abençoar alguém. Na vida da igreja, a igreja precisa de um avivamento. Como que vai haver um avivamento? Divulgação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Isso é um verdadeiro avivamento. O anúncio da palavra de Deus em toda a terra para pessoas. Você quer que Deus aviva a sua vida? Fale de Deus. Ministre. Conte para as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida. Eu me lembro daquela mulher samaritana quando aconteceu o avivamento em Samaria. Jesus foi lá em Samaria pregar, gente? Não foi. Ele foi na beirada do poço e falou com uma mulher aquela mulher foi lá em Samaria contou para todo mundo e todo mundo saiu de Samaria e veio cá onde que estava o poço para conhecer a Jesus. Ela divulgou o que Deus estava fazendo na sua vida. Você quer que Deus aviva a sua vida? Fale o que Deus tem feito em você através de você. Começa a declarar, comece a testemunhar, a viver. E nós como igrejas nós queremos o avivamento. É preciso se levantar para evangelizar e fazer a obra de Deus. O final do versículo diz assim na tua ira lembra-te da misericórdia. Aqui o profeta vivia ainda no tempo da lei. Ele falava assim na tua ira lembra-te da misericórdia. Ou seja, nós somos pecadores, nós merecemos a benção de Deus, não. Mas nós somos abençoados por quê? Por causa da misericórdia, da graça, da bondade, do amor de Deus. Isso para mim fala de arrependimento. Avivamento, queridos, não é apenas pular, gritar, bater palma, dançar. Eu não penso que uma igreja avivada seja só isso. Mas uma igreja avivada com certeza é uma igreja que as pessoas choram na presença de Deus. Que as pessoas se arrependem dos seus pecados, que as pessoas sentem contrição pelo sofrimento alheio, vontade de ajudar o seu próximo. Conversão é arrependimento, mudança. Você quer que Deus aviva o teu coração novamente? Fala assim, eu estou vivendo sob ira, me dá a tua misericórdia. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero buscar a tua presença, eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero buscar a tua face, me aviva de novo. Os grandes avivamentos da história aconteceu a conversão de muitas pessoas em arrependimento dos seus pecados. Jonathan Edwards, um grande pregador da palavra, um grande avivalista, diz a história que ele pregava e as pessoas se seguravam nos postes e nas paredes, dizendo, não, senhor Eduardo, não, não pregue mais, nós não aguentamos mais. Nós precisamos mudar. Nós já entendemos a palavra. E as pessoas caíam ao chão, não, né, caindo simplesmente, mas se lançavam em arrependimento, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, chorando na presença de Deus. Muitas vezes, queridos, nós não conseguimos fazer isso. A outra característica do avivamento está no capítulo 3 de Abacuque, versículo 17, 18. Ainda que a figueira não floresce, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aqui o profeta está falando, Senhor, eu estou aqui, eu vou continuar. A perseverança ou a fidelidade é a característica do avivamento. Você não está aqui buscando a Deus por causa dos seus problemas. Ou seja, muitas pessoas não estão indo atrás de Deus, elas estão fugindo dos problemas. Deus quer que você venha para Ele. E aí Ele diz, Senhor, mesmo que não tenha frutos, mesmo que não tenha pasto, não haja alimento, não haja nada, eu vou buscar a tua face. Isso é uma vida avivada. Avivamento não é emoção apenas. É você ter uma fidelidade, um amor a Deus que você permanece na presença dEle e diga, Senhor, eu estou aqui, eu quero buscar a tua face. Uma vida de fidelidade ao Senhor. Por último, Abacuque 2, versículo 1 ao 3. Por-me-ei na torre de vigia, coloca-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado mas se apressa para o fim e não falhará se tardar espera-o porque certamente virá e não tardará. Abacuque viveu um tempo de morte espiritual as pessoas estavam frias afastadas de Deus e ele disse, Senhor, eu vou subir numa torre eu vou ficar olhando e vou esperar e Deus falou com ele Abacuque pode esperar aliás Abacuque escreve vai escrever grande até quem passar correndo vai ver o que está escrito ali o que Deus vai fazer um avivamento espera no tempo certo virá e eu quero convidar você queridos vamos tomar a posição você quer um avivamento na sua vida toma essa posição você quer um avivamento na igreja tome uma posição nós precisamos fazer isso está na torre de vigia está no nosso lugar Deus quer que até quem passe veja algo está acontecendo na vida daquela pessoa naquela igreja ou seja que o evangelho seja pregado que você esteja na presença do Senhor coloque-se na torre que é vida de oração buscando a palavra voltar a buscar a presença do Senhor estar queridos esperando o tempo de Deus falando mais de Deus buscando mais ao Senhor se arrepender dos pecados quem sabe a posição é essa essa é ajoelhar pedir perdão Senhor eu quero estar na tua presença quem sabe a posição é fidelidade às vezes nós não ficamos firmes temos que ficar firme na presença do Senhor quero convidar você a fechar os seus olhos peça ao Senhor um avivamento João Ezra certa vez disse Senhor eu quero o avivamento sem os seus defeitos mas se possível manda sem defeito mas se não for possível pode mandar qualquer defeito que tiver eu quero um avivamento às vezes nós ficamos nos segurando muito ah mas se eu fizer isso eu vou ter que mudar aquilo eu vou ter que mudar aquilo pois mude Deus quer avivar a tua vida não vamos colocar defeito naquilo que Deus ele faz Pai amado nós queremos a Deus clamar a tua presença Senhor em nossas vidas ó Pai Deus amado em nome de Jesus Cristo Deus eu clamo para esta igreja essa igreja precisa de um avivamento eu preciso de um avivamento porque o Senhor me chamou ó Pai para pregar o Evangelho anunciar ó Pai a tua obra talvez haja crentes aqui Pai que estão amortecidos adormecidos esfriaram na sua fé e precisam ser renovados Deus eu te clamo Senhor nós vamos nos colocar na torre de vigia na tua presença Senhor queremos ó Pai um avivamento Pai que seja de ti um avivamento Pai que seja bíblico voltado para tua palavra seja fruto de oração que venha Pai no tempo de Deus do jeito de Deus Pai que nós possamos ó Pai mudar nossa vida não é Deus que tem que mudar não é a igreja que tem que mudar é nós que temos que mudar muda Pai o coração de cada um de nós nos ensina Pai a ser fiéis nos ensina Pai a divulgar tua palavra Deus traga um avivamento Pai assopra Pai sobre cada vida aquele Pai que esfriou não tem mais vontade de ler a palavra não tem mais vontade de orar de vir à igreja não sente vontade de buscar tua face nós pedimos Senhor aviva novamente o nosso coração em nome de Jesus que eu oro amém graças ao teu santo nome Deus amém 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 A CIDADE NO BRASIL